Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta Transição Planetária De Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda Editora Leal Narrado por Paulo Paixão Estamos no limiar da grande transição, em que o nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso já constava no planejamento celestial há muito tempo e não se dará, obviamente, num passo de mágica, pois se trata de um processo de transformação lenta e gradual, porém impostergável. O objeto de nossas considerações fazem parte desse processo, pois elas têm o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa, através do expurgo daqueles espíritos calcetas, refratários à ordem e à evolução moral e espiritual, que já não podem mais ser retardadas. Eles passarão algum tempo em outras esferas aprendendo as leis do amor e do bem, até que tenham condições de retornar ao nosso planeta para dar sua contribuição em benefício do progresso da humanidade. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você e tenha uma boa história! Para que na Terra sejam felizes os homens, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque, se não, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituir ilusão, espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Alain Kardec, a Gênese, capítulo 18, itens 27 e 28. Transição planetária Vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Anunciada essa transformação, que se encontra ínsita no processo da evolução, desde o sermão profético anotado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13 do seu livro, quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos após as ocorrências dolorosas que assinalariam os diferentes períodos da evolução. Sendo o ser humano um espírito em processo de crescimento, intelecto moral, atravessa diferentes níveis nos quais estagia, a fim de desenvolver um instinto, logo depois a inteligência, a consciência, rumando para a intuição que será alcançada mediante a superação das experiências primevas, que o assinalam profundamente, atando-o, não raro, à sua natureza animal, em detrimento daquela espiritual que é a sua realidade. Mediante as reencarnações, etapa a etapa, dá-se-lhe o processo de eliminação das imperfeições morais, que se transformam em valores relevantes, impulsionando-o na direção da plenitude que lhe está destinada, errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo, para logo levantar-se. Esse é o método de desenvolvimento a que todos propelem na direção da sua felicidade plena. Herdeiro dos conflitos em que se estorcegava nas fases iniciais, deve enfrentar condicionamentos enfermiços, trabalhando pela aquisição de novas experiências que lhe constituirão diretrizes de segurança para o avanço. Em face das situações críticas pelo carreiro carnal, gerando complicações afetivas, porque distante das emoções sublimes do amor, agindo mais pelos instintos, especialmente aqueles que dizem respeito à preservação da vida, à sua reprodução, à violência, para a defesa sistemática da existência corporal, agride quando deveria dialogar, acusa no momento em que lhe seria lícito silenciar a ofensa ou agressão, dando lugar aos embates infelizes, geradores do ressentimento, do ódio, do desejo de desforço, esses filhos inconsequentes do ego dominador. O impositivo do progresso, porém, é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retém na retaguarda, ante o deotropismo que o fascina e termina por arrebatá-lo. Colocado pela força do determinismo na conjuntura do livre-arbítrio, nem sempre lógico, somente ao impacto do sofrimento, desperta para compreender quão indispensável lhe é a aquisição da paz, a conquista do bem-estar. Nesses momentos, dá-se conta dos males praticados, dos prejuízos causados a outros, nascendo-lhe o anelo de recuperar-se, auxiliando aqueles que foram prejudicados pela sua inépcia ou primitismo em relação aos deveres que fazem parte dos soberanos códigos de ética da vida. Atrasando-se ou avançando pelas sendas libertadoras, desenvolve os tesouros adormecidos na mente e no sentimento, que aprende a colocar a serviço do progresso, avançando consciente das próprias responsabilidades. Infelizmente, esse despertar da consciência tem-se feito muito lentamente, dando lugar aos desmandos que se repetem a todo momento, às lutas sangrentas terríveis. Predominam desse modo as condutas arbitrárias e perversas na sociedade odierna, em contraste chocante com as aquisições tecnológicas e científicas logradas na sucessão dos tempos. Observam-se, a miúde, os pródromos dos sentimentos bons. Quando alguém é vítima de uma circunstância asiaga, movimentando grupos de socorro, ao tempo que outras criaturas se transformam em seres bombas, assassinando, fanática e covardemente, outros que nada têm a ver com as tragédias que pretendem remediar por meios mais funestos e inadequados do que aqueles que pretendem combater. Movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade. No entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, anciãos e enfermos que morrem de fome cada ano, não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e de solidariedade. Fenômenos sísmicos aterradores sacodem ao órbito terrestre com frequência, despertando a solidariedade de outras nações, em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto, simultaneamente, armas ditas inteligentes ceifam outras centenas e milhares de vidas a serviço da guerra ou de revoluções intermináveis ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. São esses paradoxos da vida em sociedade que a grande transição que ora tem lugar no planeta irá modificar. As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo um conduta egoísta, tripudiando-o sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas, por um largo período, não disporão de meios de permanecer na terra, sendo exiladas para mundos inferiores, onde irão ser úteis limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da mãe terra, que hoje não quiseram respeitar. O egrégio codificador do espiritismo, assessorado pelas vozes dos céus, deteve-se mais de uma vez na análise dos trágicos acontecimentos que sacudiram a terra e seus habitantes, a fim de despertar os últimos para as responsabilidades para consigo mesmos em relação à primeira. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo dedicado à lei de destruição, o insigne mestre de Lyon estuda as causas e razões dos desequilíbrios que se dão no planeta com frequência, ensejando as tragédias coletivas, bem com aquelas produzidas pelo ser humano e constata que é necessário que tudo que se destrua a fim de poder renovar-se. A destruição, portanto, é somente produzida para a transformação molecular da matéria, nunca atingindo o espírito, que é imortal. De modo que as grandes calamidades de uma ou de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana a reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. As dores que defluem desses fenômenos denominados como flagelos destruidores objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Eis, portanto, o que vem ocorrendo nos dias atuais. As dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desverado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Chega-se ao máximo desequilíbrio facultando a interferência divina a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Reconhecemos que essa informação poderá causar estranheza em alguns estudiosos do espiritismo e mesmo reações mais severas noutros. Nada obstante, permitimos-nos a licença de apresentar o nosso pensamento após a convivência com nobres mentores que trabalham no elevado programa da grande transição. Equipes de apóstolos da caridade no plano espiritual também descem ao planeta sofrido, a fim de contribuir em favor das mudanças que devem operar-se, atendendo aqueles que se encontram excruciados pela desencarnação violenta, inesperada, ou padecendo o julgo de obsessões cruéis ou fixados em revolta injustificável, considerando-se adversários da luz, membros da sanha do mal, a fim de melhorar a psicosfera vigente, desse modo facilitando o trabalho dos mensageiros de Jesus. Na presente obra apresentamos três faces distintas, mas que se interpenetram em torno do trabalho a que fomos convocados, mercê da compaixão, do amor, de modo a acompanharmos as ações de enobrecimento dos dignos e valorosos benfeitores, vinculados ao programa em desenvolvimento a respeito da transição planetária que se vem operando desde algum tempo. Não temos outro objetivo se não estimular os servidores do bem a prosseguirem no ministério a qualquer custo, sem desânimo nem contrariedade, permanecendo certos de que se encontram amparados em todas as situações, por mais dolorosas que se lhes apresentem. Procuramos sintetizar as operações de socorro aos desencarnados vitimados pelo tsunami ocorrido no Oceano Índico, devastador e de consequências graves que permanece ainda gerando grande sofrimento e desconforto, especialmente porque, sucedido de outros tantos que prosseguem ocorrendo com frequência assustadora. Logo após, referimos-nos ao contributo especial dos espíritos dedicados às tarefas de reencarnação de novos obreiros, terrestres ou voluntários de outra dimensão cósmica, passando a análise dos tormentos que invadem a Terra, assim como da interferência dos espíritos infelizes que se comprasem em manter o terrível estado atual de aturdimento. Nada obstante, em todos os momentos procuramos demonstrar a providencial misericórdia de Jesus, sempre atento com seus mensageiros a todas as ocorrências planetárias, minimizando as aflições humanas e abrindo espaço ao dia radioso de amanhã, que se aproxima rico de bênçãos e de plenitude. agradecendo ao Senhor de nossas vidas e os espíritos superiores investidos na sublime tarefa da grande transição planetária, por haver-nos concedido a honra do trabalho ao seu lado. Sou o servidor do vetado de sempre. Salvador, 9 de abril de 2010, Manuel Filomeno de Miranda Capítulo 1 Novos Rumos Diminuída a azáfame com a chegada do crepúsculo, sucedido pela noite suavemente clareada pelos pingentes estelares, uma psicosfera de paz formou conta da área em que nos encontrávamos, Oscar e nós outro. Certamente as atividades prosseguiam no ritmo abençoado das múltiplas realizações de amor e de socorro, de estudos e desenvolvimento moral em nossa comunidade. Grupos de espíritos operosos partiam em direção ao planeta terrestre, comprometidos com tarefas especiais, enquanto outros retornavam jubilosos após os deveres retamente cumpridos. os departamentos de educação e de saúde integral permaneciam ativos, enquanto a movimentação na colônia Redenção diminuía, proporcionando aos que aqui se encontravam domiciliados o recolhimento aos lares, aos educandários especializados, mantendo o clima de harmonia em toda parte. Suave brisa perpassava pela natureza em festa, perfumada pelas flores exuberantes do jardim onde nos encontrávamos observando a Mãe Terra ornando-se das claridades artificiais que pareciam à distância, diamantes coruscantes cravado no alcuchuado de veludo azul marinho que a envolvia. Havíamos silenciado por um pouco depois das considerações que entretecermos sobre os últimos acontecimentos que sacudiram a sociedade terrena após o tsunami que resultara do choque de placas tectônicas no abismo das águas do Oceano Índico. O obituário estarecedor chegara-nos ao conhecimento enquanto estávamos reunidos em oração pelas vítimas inermes da dolorosa tragédia sísmica. A administração da nossa comunidade destacara duas centenas de especialistas em libertação dos despojos carnais a fim de cooperarem com os guias da humanidade auxiliando aqueles que foram atingidos pela fúria das ondas gigantescas e das suas consequências. Dialogarmos a respeito dos sobreviventes assinalados pelas dores superlativas advindas pelas epidemias que já se instalavam na região onde os cadáveres em decomposição pela miséria fluente das perdas materiais e pela saudade inominável dos seres queridos que foram arrebatados pela morte. A fase mais angustiante se apresentava naqueles dias quando as sequelas cruéis do infortúnio despedaçavam os sentimentos dos sobreviventes desanimados e aturdidos. Tiveramos ocasião de acompanhar as projeções muito fiéis em nosso auditório a cenas terrificantes comovendo-nos todos até as lágrimas. Também nos sensibilizaram a movimentação e o interesse dos países civilizados providenciando ajuda imediata ao povo desnorteado todos contribuindo com valiosa colaboração capaz de amenizar os flagelos que vergastavam as vítimas ebedadas umas pelos choques violentos e outras quase alucinadas pelo desespero e pela desesperança. Sabíamos que milhares de espíritos nobres haviam acorrido em auxílio de todos empenhando-se em resgatá-los das entidades infelizes e vampirizadoras interessadas no fluido vital dos recém-desencarnados. Simultaneamente tomávamos conhecimento das providências que haviam sido estabelecidas para diminuir os transtornos comportamentais que se iam alastrando naqueles que ficaram na roupagem carnal. À distância o globo terrestre movia-se quase que imperceptivelmente no oceano infinito da musicalidade cósmica. Emoções variadas tomaram-nos a ambos permitindo-nos exteriorizar os sentimentos de amor e de ternura pela querida Gaia bela mágica e sofrida no seu périplo de alguns bilhões de anos a fim de poder tornar-se o lar feliz de outros tantos bilhões de habitantes que dependiam dos seus recursos para a elevação moral e espiritual. Quanto lhe devíamos? Refletimos. Quantas novas experiências nos seriam necessárias no futuro para torná-la um planeta de regeneração? Ao mesmo tempo considerava em silêncio. Quantas dores alenciariam os humanos sentimentos de modo que neles ocorresse a mudança de conduta mental, moral e emocional tornando-as criaturas dignas da libertação das heranças enfermistas do passado inaugurando no íntimo o reino dos céus? Nesse interim sua musicalidade chegou-nos aos ouvidos oriunda do santuário próximo onde se ensaiavam as partituras da missa em si menor de Johann Sebastian Bach originalmente composta para a orquestra mas ali apresentada em órgão magistralmente dedilhado com o coral infantil de nossa comunidade. Experimentamos a sensação de que naquele momento os céus comunicavam-se com a nossa colônia. Realmente essa ocorrência tinha um lugar porque o edifício reservado às celebrações do amor e da fé religiosa encontrava-se iluminado com tonelidades prateadas e azuis suaves. Particularmente chamou-me atenção o movimento das ondas sonoras que obedeciam ao ritmo suave e doce do órgão e das vozes infantis. Quase extasiado ia falar ao amigo Oscar quando lhe percebi chorando discretamente. Na perfeita identificação mental que se nos fez espontânea pude perceber-lhe o pensamento em retrospecto apresentando-o quando criança habitando os Alpes austríacos numa capela aldeã de madeira ouvindo a mesma composição em velho órgão. As memórias cresciam-lhe modificando o cenário e pude vê-lo correndo pelos prados verdes numa área assinalada por casaril de madeira pintada entre montanhas cobertas pelo gelo eterno e o solo salpicado por miúdas flores mesclando papoulas e rosas trepadeiras coloridas sobre a grama verdejante. O caleidoscópio evocativo do caro amigo projetou-se-me na tela mental levando-me à evocação da própria infância sendo dominado agora pelas paisagens da terra brasileira e baiana em sol e alegria onde o senhor da vida me honrou com a recente reencarnação. Toda a magia mística desse amável povo a sua simplicidade e sofrimento resignado especialmente o dos indígenas e afrodescendentes suas esperanças e aspirações povoaram-me o espírito embalado pela melodia sublime. Não saberia dizer o tempo que transcorreu à medida que a noite avançava. Tornando a realidade meu amigo e nós outro parecíamos haver despertado de um sonho feliz e quase sem nos darmos conta estávamos com as mãos unidas sorrindo e agradecendo a Deus. Oscar demonstrou haver tomado conhecimento da minha percepção psíquica das suas lembranças e sem delongas explicou-me realmente nasci em uma linda região do Tirol num vale verde entre as montanhas dos Alpes austríacos descendente de judeus porque não houvesse sinagoga em nossa região pude participar dos estudos do catecismo católico e frequentar a pequena e bela igreja da aldeia meus pais verdadeiros anjos do senhor não criaram qualquer impedimento a que mantivéssemos a fé dos nossos ancestrais e comungássemos com as demais crianças das lições incomparáveis de jesus minha mãe era professora e meu pai médico dedicados totalmente ao bem da comunidade humilde quando a áustria foi invadida em inesquecível noite do horror nosso lar foi devassado por soldados das tropas da elite ss e fomos arrastados e atirados em um camburão que nos levou a viena dali seguindo um trem superlotado ao campo de concentração de trabalhos forçados e de extermínios em auschwitz atendendo ao programa da solução final que hitler impôs e foi executado por himler e seus asseclas desnecessário dizer que chegando ao campo e após sermos separados homens mulheres idosos enfermos e crianças meus pais foram levados à câmara de gás e posteriormente jogados nos fornos crematórios fez uma pausa natural permitindo-me sugerir-lhe que não se recordasse da ocorrência perversa com voz pausada e triste ele afirmou-me que o fazia como catarse libertadora das fixações profundas logo prosseguiu em razão de encontrar-me com mais de 16 anos fui poupado para os trabalhos forçados ao lado de outros mortos vivos que se movimentavam automaticamente tentando manter-se por dois anos de horrores fui transferido para outro campo não menos cruel Sobbor na chamada operação Reinhardt quando então felizmente terminou a guerra e fomos libertados conduzidos a um campo de refugiados na Áustria embora a quase destruição de Viena Deus havia me permitido a honra de sobreviver ao holocausto e recomeçar a experiência humana valiosa de que então me dei conta muito marcado pelas dores físicas e morais vivenciando noites de pesadelos que pareciam nunca terminar optei pelo celibato a fim de não perturbar a alma querida que comigo se consorciasse em homenagem aos meus genitores e as vítimas do extermínio passei a frequentar a sinagoga sem perder a emoção do amor a Jesus o que parece paradoxal dei prosseguimento aos meus estudos doutorando-me em medicina pela Universidade de Viena e dedicando-me dentro da minha formação moral a prática missionária dessa doutrina responsável pelo combate às doenças aos sofrimentos aos 50 anos de idade retornei ao grande lar vivendo numa comunidade espiritual judaica onde resido com os meus pais havendo sido convocado para a atividade que deveremos atender na condição de irmãos em humanidade sorriu com um delicado véu de tristeza na face e distendeu minha mão pronunciando com emoção a palavra hebraica shalom paz de imediato agora sorrindo exclamou novos rumos rumos novos retargue eufórico deveríamos retornar à terra mãe amada em atividades especiais conforme programação elaborada pelos benfeitores da nossa comunidade sensibilizados e agradecidos ao senhor pelas reflexões e emoções experimentadas despedimos-nos rumando na direção dos nossos aposentos novos rumos seguir ao lar reflexionando em torno da gravidade a respeito das ações a desenvolver logo concluindo que o senhor nos daria seu apoio e sua inspiração para as atividades que seriam realizadas em seu nome você acabou de escutar um pouco deste audiolivro para escutar este audiolivro completo acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos toda semana um título novo para você escutar desejamos mais horas de audiolivros para você até a próxima história de audiolivro O que é isso?